Me disseram que há mais gente crendo menos Que a ciência não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Me disseram que a verdade é relativa E que a fé também não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Me disseram que Jesus já é passado Que cedeu seu lugar para um outro pregador Não discuto sobre o novo libertador Não discuto sobre o novo libertador O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim